Salve rapaziada, ligado aqui no canal da GoRoller, no último vídeo da playlist de dicas, a gente passou aí uns macetes para evoluir no salto, certo? Por cima, de cima, em cima, vamos aplicar agora, vamos aplicar aí essa técnica de salto de pulo em rampa agora, vamos pegar um pouco de manha para a gente usar esses pulos na rampa, para varar o obstáculo, para dar aéreo, para a gente aproveitar ainda mais o skatepark, beleza? Seguindo a lógica do drop das rampas, onde você vai começando pelas menores e tal, mesma coisa para a rampa, comece pelas menores, de novo, vale dizer, cada skatepark tem sua característica, seu tipo de rampa, amplitude, material, enfim, a gente sempre fala, tem que falar sempre, porque às vezes cai alguém de paraquedas no vídeo, cada pista tem a sua particularidade, e comece pelas menores, as menos inclinadas e tal, porque a lógica do movimento vai ser a mesma, tipo, entender a ação e reação, toda rampa tem o time para você dar o pulo, dependendo do que você quer fazer na rampa, então essa pirâmide aqui, por exemplo, a angulação dela é a mesma, né, nos quatro lados aqui, nas quatro faces, se eu quiser varar o topo dela, por ela ser rasante, obviamente eu vou ter que acelerar, vou ter que dar um gás e dar o pulão para varar, se eu quiser fazer uma manobra aqui no bico, o skate usa bastante, tem que ter a marca, mas para a tisa eu posso também girar aqui na ponta, já vai ser diferente, eu já não preciso ir tão rápido, mas eu tenho que entender aqui o ponto do salto, para eu conseguir a amplitude, às vezes o giro aqui, uma manobra aqui do lado, ela pode sair mais alta do que para varar, dependendo da velocidade, aqui você vai fazer um rasante, enfim, vamos tentar mostrar na prática para ficar mais fácil de entender, a gente vai começar no pulo aqui para o lado, que é onde é mais fácil, a gente pode ir mais devagar, bom, a lógica do salto, a gente treinou lá no vídeo, é legal você estar preparado para treinar o movimento, não adianta você treinar sem entender o movimento do salto, só revisando aqui então, o movimento da mola, joelho friccionado, na subida e na descida, beleza? Quando a gente estiver com a manha, joelho para cima, beleza? Então o que acontece? A gente vai pegar uma velocidade razoável aqui, de novo, entendendo a ação e reação aqui, eu preciso de uma velocidade que me jogue para o outro lado, que eu consiga realmente chegar para o outro lado, e vou entender o time da rampa, a gente vai começar primeiro passando por ela, vou passar direto já aqui, quase em cima, joelho, você pode começar do jeito que você achar melhor, conforme o seu nível de confiança, mais embaixo, mais em cima, conforme for a rampa que você vai treinar também, vai testando sempre as variáveis, para você pegar confiança, sentir a vontade, e evitar o risco de queda, às vezes a gente cai, porque tenta dar um passo maior que a perna, já vai na rampa maior, vai em alta velocidade, se dá mal, então quanto mais você ir estudando o obstáculo, entendendo a velocidade necessária, a chance de você acertar, de você errar, se machucar, vai diminuindo, né? Então o lance é fazer experimentos. Agora eu já vou dar um pulinho, cheguei aqui, no final. Para fazer esse pulo para frente, o time do eject, do movimento do pulo, é o finalzinho da rampa, então você já sobe ela fazendo o movimento do joelho, quando ela está acabando, você está terminando o movimento da mola, então vou dar o salto aqui, quando eu estou entrando, eu já estou abaixando aqui, para pegar o impulso na perna, e conseguir ajeitar, vou chegar aqui no finalzinho, aí eu libero o impulso, mais uma, vou pular baixinho, mas presta atenção no time, estou subindo, agachei e puxei, abaixei. O agachamento, para reduzir o impacto é essencial, não adianta você cair duro, cair duro, para chicotear, a chance é grande, vai, o joelho, agora eu vou subir o impacto, ó, pegado, acelerei, fiz a mola, puxei com força, o joelho, cara, o movimento mais desenhado que isso, impossível, a ideia ainda não é ensinar o giro, 540, 36, nem nada, mais para frente, quando a gente acumular umas dicas mais básicas, a gente começa a treinar uma rotação, beleza? Mas eu vou puxar um 180 para ficar mais evidente aqui o time da largada. De novo, a hora que eu estou subindo, eu estou preparando o joelho, fazendo a mola, para recolher o impulso no final, vou aterrissar de costas, de fake, vou agachar, vou absorver o impacto, deixa o brother do skate descer ali, e aí eu vou. Velocidade, ó, o 180, fiz a mola, puxei, e agachei. Também não vou catar o patins, a gente tem grabs, o Zamba, inclusive, passou umas dicas recentes aí, de catar o patins, depois, quando a gente for jogar umas manobras, aí eu também passo algumas dicas que podem ajudar, complementar com o que o Zamba já falou, com o que a gente já falou em outros momentos aí no canal também. Se eu for varar, a diferença, com relação a esse salto na diagonal, é que eu realmente vou precisar mais de velocidade, o salto na diagonal ali é tranquilo, e aí, claro, uma vez treinando isso aí, repetição, repetição, vai tentando conseguir chegar cada vez mais alto, você pode fazer um bem devagar, vou até fazer um desse agora, foca aí, Zamba, vou fazer um quase no time final da rampa, mas vou conseguir uma altura. mais devagar, vou pular no finalzinho dela só para subir, olha isso, só pensando na subida, e essa não é uma rampa que joga muito, se você tem aí na sua área uma pirâmide mais íngreme, ela te dá uma possibilidade de jogar mais, você vai subir mais. vamos fazer um varando agora, já vou dropar lá de cima, vou acelerar, fizemos uma firma bem de perfil aí, para vocês verem como a lógica é exatamente a mesma, cara, recolhe o joelho, faz a mola, faz o agachamento, e está feito o impulso, vou subir lá para dropar, vou varar de frente mesmo, não precisa de tanta velocidade, mas eu vou vir aqui em cima, porque aí eu tenho que remar menos, flagra a missão, vou dropar, mal in, joelho, 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 mais desenhado impossível, flagrou, movimento, joelho, 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 cara, isso é muito barbada, aqui em todo momento, a gente saltou, com uma recepção inclinada também, a gente não fez nenhum salto para o reto, então agora a gente vai pegar uma rampa, que jogue para o reto, tranquilo, ali em cima, eu acho que é a melhor, essa daqui também é boa, mas aí tem que remar muito, vou fazer uma vez só, a Zamba me segue aqui, qual que é a diferença, da que eu vou aterrissar no reto, para que eu aterrisso no íngreme, o íngreme, quando você cai numa recepção, quando a gente chama que é a recepção, deixa eu pegar aqui o sol na cara do Zamba, quando ela tem a recepção, ela absorve um pouco mais o impacto, porque você cai, continua em aceleração, você continua descendo, então ela reduz o impacto, para muita gente é melhor, mais fácil, depende também da manobra, claro, e quando você pula para o reto, você tem um pouco mais de impacto, você aterrissa no eixo, no eixo da largada mesmo, aqui no eixo da base de segurança, se você aterrissa na recepção, você já cai um pouquinho mais para frente, mas é bem tranquilo, eu vou dar um pulo aqui, a lógica de novo, vai ser a mesma, não tem erro, eu vou subir a rampa, vou recolher, vou fazer o movimento da mola, para acumular impulsão, e vou pular, eu vou dar um pulo nesse aqui, eu vou fazer a volta, e vou dar um pulo aqui, mais do que nunca, flexão no joelho, para absorver o impacto, então, não vou nem acelerar muito, e foi, mola, pulei, pulo foi feio, pulo foi feio, pulo foi feio, que essa rampa aqui, ela era estranha, remado reto não é legal, mas vou pular mais um, só para demonstrar, que eu sei pular de frente, tá ligado, e me tirar não, hein, tá ligado, tá ligado, nada, goelho, isso aqui é um pulo, rapaz, dá licença, pulando esse aí, feio, nada, o que é isso, falta até câmera lenta, esse pulo aí, que eu gostei, ó, pulou para cima, é isso, vai ser mais exigente, de novo eu falo, não adianta você querer, pular as rampas grandes, pular saltão, se você ainda não sabe absorver legal, treino o agachamento, a recepção, que isso vai ser essencial, para você pular com confiança, quando tiver gás, cara, você tem que saber amortecer, tá ligado, vai destruir o joelho, a coluna de bobeira, e aterrissando igual um saco de batata, não é legal, porra, pulei por reto, vamos fazer, em transição, será, acho que em transição, a gente vai fazer no próximo vídeo, cara, porque daí o quarteiro, a gente também tem que pular para cima, pular e voltar, então a gente vai deixar para um próximo vídeo, é, pegar impulso no mini ramp também, então, obrigado aí para quem está acompanhando as dicas, ative o sininho, deixe um comentário, alguma sugestão aí também, de próximos vídeos, a gente já tem vários no canal, como a gente já falou, mas a gente está tentando organizar de novo, uma sequência mais lógica aí, da iniciação, para a galera evoluir aí junto com segurança, e vamos acompanhando, se você quiser também mostrar a sua evolução, marca go roller lá na hashtag no Instagram, para a gente acompanhar o seu treino aí, marca go roller também, estamos juntos galera, aquele abraço, até a próxima, ao Panther, e... 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 E aí